Olha a passada do Mursa, o Mursa tá numa passada Golaço Mursa, ó o Mursa, ó o Mursa, ó O Mursa enlouqueceu, o Mursa enlouqueceu O Mursa O Mursa enlouqueceu, bateu sem nem o juiz de falar O Mursa enlouqueceu, véi O Mursa enlouqueceu, o Mursa está doido O Mursa está doido O Mursa está louco, cara O Mursa enlouqueceu, véi O Mursa enlouqueceu, rapaziada O Mursa enlouqueceu, ó o Diabo da Tazlândia Gola assim, ele fizer até um golpe Tem uma cerveja Viadagem, cara O Mursa enlouqueceu, ó o Diabo da Tazlândia E aí, mano, fala, já O Mursa enlouqueceu, ó o Mursa enlouqueceu, ó o Diabo da Tazlândia